A infantaria da Bretonha dá medo só de pensar em usar ela. Nada, eu já ganhei várias batalhas multiplayer com a Bretonha lá. Ontem eu ganhei uma contra vários escolhidos com a Bretonha. É que assim, o Cavaleiro Verde é roubado. Eu tava sem Cavaleiro Verde nessa batalha, eu acho. Ah não, tava não. Ué, você não conseguiu chegar ali? Não, só em marcha. Ah lembro, já. Passar direto. Ah tá, agora libera. Eu vou pegar aqui o Naufragem, vamos ver o que vem. Agora lembrei, acho que eu peguei um pouco. Esperar para obter um tesouro miserável. É mil de graça. E aí tem coragem de chegar perto dos piratas. Não alcança não. Alcança? Tá do seu lado? Não, o alcance deles vai um tequinho pra frente de onde eu tô. Então eles não alcançam de atacar esse torneio, nem tô em guerra ainda. É verdade. Mas aí eu não quero saber disso. Pirâmide Negra. Minha ideia tá quase sem varmissão. Só tem um exército cheio ali. É, sem varmissão. Tá, o problema é aqui ó. Que eles tem a construção do quartel real. Então eles podem recrutar o guarda da tumba. E podem recrutar o Shabit. Ah, que legal também. Cambry não dá pra ver as construções ainda, mas eu já chego lá. Perseguidores Sepulcrais do Cavaleiros Negra. Eu não acho essa unidade muito boa não. Perseguidores Sepulcrais. Eu nunca joguei com ela então. Os Orques tão atacando ali? Aham. Então só os primeiros estão lá. Pra atacar eles? É. Não vou tomar eu acho. Eles tão pra guardar missão cheia e por voar. Bom, em todo caso eu vou deixar aí que eu tô num peregrino aqui. Pra substituir uma infantaria que eu perdi. Global mesmo. Não sei se você viu que tem uma ilha misteriosa ali perto. Aham. Do Gilão. Dá tempo pra você pegar ali. Deixa eu ver aqui. Eu posso mandar meus aliados atacarem aqui. Quem vocês tem guerra meus queridos? Elfos e Norska. Eu não vou mandar eles atacarem os elfos que é vacilo né. Nem eu tô indo lá. Não. Deixa esse cara. Tá melhor esse aqui pra melhorar a guarnição. Não quero perder meu ouro. Lachieck. Pode melhorar até minha cidade aí. Lachieck. 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 Aham. Aqui nesse exército que tem pregas aqui eu vou tirar esse cara aqui. Essa infantaria. Não precisa dela. Aqui no Cristo. Vou até tirar os filhos de alguém também. Só pra ter mais dinheiro. Já que eu não vou recrutar ninguém agora. Nem vou usar essas unidades. Aham. Tá. É isso. E você viu ali como que ficou o Outdorf depois do... Deixa eu ver. Tá no nível máximo? Aham. Bonito ó. Tem torre agora. Plantação aí de trigo do lado de fora da muralha que já tinha. Muralhas exteriores. Ah. Agora ele liberou aqui pra sumonar. Acho que é porque eu não tinha conclave de magos. Ah. Agora apareceu os beijos de sangue? Ah. Não. Mas ele liberou a opção. O que que tem de interessante aí? Ah. Mago de fogo. Você já tem um da luz, né? Você tem um da luz e um do metal. Que é o Baltasar e o da luz. Seria o Mago Cinza? Grey Order? Mago Cinza e a Magia das Sombras. Amber... Não sei o que é. Amber é da vida. E tem o Celestial. Celestial é do Céus. Ah. Esse do Céus aqui é aquele sumon naquela... Aquele mete... É, o do meteoro. O cometa de Caçadora. Vai ser esse. Vou nem pensar duas vezes. Cadê agora pra recrutar? Tá dizendo que ele ficava disponível em todas as regiões. E é um senhor. Hã? É um senhor que você recruta? Sei ou é um herói? Acho que é um herói. Só que tipo, aonde que ele tá agora? Acho que é um senhor, hein? Vê lá no recrutar senhor. Alberic... Ah não, ele deve ser aqui, ó. Recrutar herói. Mago de batalha. Mago Ombar. É que você já escolheu o Mago, não foi? Acho que ele deve ter aparecido nos senhores. Não, tá aqui no negócio, eu acho. É que esses aí são os heróis normais do conclave. Agora se você pegou pelo negócio do beijo de sangue, deve ser senhor. Era o lago que eu falei? Celestial. Da Luz Celestial. Apareceu aqui já. Agora saber qual que é qual eu não sei. Eu não sei, aqui tem o alcance de movimento, ou caminhante e velocidade. Desbloquei o atributo caminhante. Alcance de movimento acho que é melhor, hein? É o meito do exército ou é só dele? Então, caminhante e as penalidades de velocidade de combate causadas por terrenos são ignoradas. E aí também é interessante. É, acho que é isso. Entra lá, reconhecimento... Bruno Brukert. Qual que é a magia dela? Raio Uranon? É cometa de caçadora. É, cometa de caçadora. Isso, vai demorar um pouco para liberar. Vou colocar aqui o super... A convergência harmônica, não sei o que é. Ah, aqui tá doendo meu toque só dele. Não sai em fazer essa... Esse negócio que eu tiro aqui. Esse é o novo desafio do roanão. Quero só ver. Deixa eu ver se... Ah, eu vou fazer usar essa foguete aqui. Três. Pelo menos os três ali é... É o que eu faço mesmo. Tá meio escrito aqui falando pra eu colocar o regimento renomado do... Os Cavaleiros do Reino porque tem o negócio do Coração de Leão que faz tudo a ver com a história dos personagens dele e dos peregrinos depois no exército dele. Depois eu coloco. Aquele momento até eu chegar lá vai demorar. E se eu dispensar a galera aqui agora vai demorar dez turnos. Preciso botar o volta também pra não ter penalidade na manutenção. Acho que não tem. Deixa eu ver. O que que aconteceu aqui? Ah não. Que boa. Ah tá. Os Orcs tomaram o Caracadrinha e o exército... Cercou. Ah, o Pele Verde agora. Não, vai lá. Vamos para a guerra já os Orcs. Olha os Orcs. Anãos. Vou pedir pra me juntar a guerra. Só porque eu quero arrancar dinheiro dele. Ô tio, você acha que eu vou te ajudar numa guerra de graça? Acho que eu tenho aqui a Amado Tereza. Aceitado, beleza. 1800. Eu tô nadando em dinheiro e ainda quero arrancar dinheiro. Então, né. A mente mercenária, infelizmente, corrompeu já. Eles fazem isso comigo. Não. Ué, me trocou o tour? Não. Eu cliquei. Tch. Vai lá, Orcs. Por favor, derruba essas cidades Andrei. Confio. Não, o mais engraçado é que... Não sei se você viu ali os... Os territórios do... Do Kislev. O nome é Oblast do Sul e Oblast do Norte. Sim. E esses nomes existem na vida real também. É na Rússia? É, na Rússia eles não são conhecidos por... Estado. O nome dos estados deles se chama Oblast. Que é referente a região. Oblast, não sei o quê. Oblast, não sei o quê. Até nisso eles deram uma olhada. Legal, né? É, como a maioria das facções é baseada em algum país, então é bem legal. O pessoal falou pra mim também, acho que... Aquitane... Aquitane é uma cidade na França. Não me engano é. Deixa eu ver, quem ele tá querendo a aliança de defesa? Não, não. Vou aceitar sim. Como não? Vai quebrar essa aliança em dois segundos. Nossa, eles bateram no exército inteiro dos Orcs. Era uma cidade morada. Tinha que aparecer com um exército mais Orc. Triste. Eles ainda fizeram o ritual de tempestade da areia aqui. Pra causar atrição em todo mundo que tá na região. Ainda bem que eu tô acampando. Eu acho que eles perceberam o seu ataque, hein? Será? Mas meu ataque é furtivo. Eu sou feio, mas quando eu me arrumo, meu Deus, eu continuo feio só que arrumado. Por isso que eu nem me arrumo. Aos Orcs venceram a rebelião. E fugiram. Eu acho que fugiram. É, fugiram mesmo. Vamos ver. Reis da tumba. Adivinha. Aliança. Aliás. Aliás, você já defesa. É que tá bom. É agora. Você não aceitou não, né? Não. Ah, tá. Eu não sei se você viu ali em Karakadrim uma coisa ótima que aconteceu ali. Deixa eu ver. Que eles abandonaram a cidade? Ou que eles têm um exército uá? Não. É, os dois exércitos. Uá! Uá! Karakadraki, quer parte de uma agressão? Claro. Você vai apagar? Você vai apagar, né? Não, não. Tem um gringo. Tem um gringo de bagulho, beleza. Os bichinhos lá brigando com o Trog sozinho, vocês trocando o dinheiro deles. Just so ir mais levado. A moscada revelada do rei Amenjonuti. Ó, que bom que a minha construção de guarnição em Alhaig permaneceu quando eu passei a cidade para eles. Já que é da mesma facção Essa pesquisa aqui é interessante Aumentou em 15% a renda gerada por ouro Já é alguma coisa Eu queria essa Vamos subir mais aqui Cambry Até agora eu não estou vendo muito exército de Cambry não Quantas cidades você tem em Cambry? Quatro? Duas aqui Três com a pirâmide negra E numas Você tem aliado de alguém? Ninguém Acho que eu vou ser obrigado a atacar o Cetra Então Na verdade eles vão bater nesses orcs aqui porque eles não fizeram sair de perto Então pera aí O que é o Haka? Não, o Cetra é o Cambry Nem vou lutar isso aqui Falou orcs Será que esse Javaleiro orc aqui é forte? É orc selvagem Defensores da Flor de Lis, Cavaleiros errantes Como é que libera o regimento renomado do reino antes dos errantes? Então Javaleiro Se você não sabe Nossa velha Filha na puta Ficar habilidades de combate do Albrick Para melhorar Albrick vão se aproximando ali O lugar está meio arranhado do nada O que dá demais nesses Cavaleiros aqui? Tem Frenesi Mas outros não tem Interessante Então vamos fazer o seguinte Eu vou tirar aqui os Cavaleiros do Coração de Leão Passar para o outro exército depois Vou ficar com esse Daqui 10 turnos eu ponho no outro exército Talvez eu até mude para colocar no exército do Gila Ver esses errantes depois O que tem desse tesouro aqui? Essa aqui é a carcaça Não vou lutar Não tem nem exército Machucou bastante o meu monge ainda 125 kills para o maluco Para o que? Para o chefe desse 8 mil Talquês Vai atacar o que? O Fjord O Fjord O Fjord Também não tem guardação Nem dinheiro Aparentemente Ah, tem 8 mil O Fjord Tá falando que tá gerando zero Como é que tem dinheiro Aqui no lugar? Ataca os Lones É, a primeira foi para o Fjord Já estou aqui do lado Tá, vamos buffar agora as cavalarias desse exército aqui do Felipe Um bolo de vestida Tá, com esse dinheirinho agora Bordelou aqui, vamos melhorar o estábulo É, eu poderia melhorar o porto também Acho que ajuda mais Aumentar 600 a renda Pena que é 12 mil Vou melhorar, mas Vou melhorar o porto Uh, vai pagar os lucros? Foi todo o dinheiro que eu ganhei ali praticamente Aqui tem dinheiro, né? Agora sim, né? O importante é que o Juros está correndo aqui O cara que precisa de Juros O cara está rico, hein? Vou botar um unicórnio na minha maga, por que não? Esse exército aqui Acho que já vou tirar esses peregrinos também Quanto que é para recrutar outro peregrino? Meio 100? Então tira esse regimento enomado Para eu colocar no outro depois Recrutar outro peregrino aqui Pronto Cheguemos, Christoph Agora Sai para Bordelou e montar seu exército Vou jogar o restante aqui Tipo, eu não estou querendo colocar dois iluminários No tanque abatório É porque eu não posso colocar Não tem dinheiro Ah, não tem dinheiro Oh, mano Aí não pode, né? Eu errei a frase Essa desculpa não vale Ele tem um exército aqui Ou tem três? Tem dois? Eu acho que tem dois Um, dois aqui Tá, ele por... Por subterrâneo não consegue chegar lá, então... Estou devolendo Se você conseguir bater no exército do Urzegro separado do outro, você consegue destruir o outro sem nem precisar lutar Interessante isso Nossa Que é isso Ele só precisa ficar com 17 unidades ou menos Na verdade, acho que é menos de 17 17 ainda fica com o exército Deixa eu ver... O cara tem três orques grandão Um, dois, três, quatro rapaziada Dois goblins da noite E cinco arqueiros Mais duas cavalarias de projetos e de aranheiros Será que eu venço isso aqui? Acho que é menos Deixa eu cercando aí, quantos turnos? Quinze turnos, é? É, você está atacando o cara aqui, um gordo É, tudo Tá, volta azar, chega aí no emboscado Como é que eles tentam chegar por aí? Eu acho que se... É, quando você for fazer o cerco, você tira o cavalo do Franz pra ajudar no muro Mas por enquanto deixa Se eles for atacar você em campo aberto Bora, está chegando Nossa, já chegou Será que eu mando ajudar o bota azar? Deixa eu ver o que eles têm aqui no exército O exército está quebrado No ague Normalmente o ague é mais forte Normalmente Vou chegar aqui perto de Drakkenhof Acho que é só isso Só ver as construção Fort Jacobo Silvana Oriental Aumenta, aumenta a Baleihoff Eschen não vou aumentar Está o Zemundi, não vou aumentar, né? Não agora A Verheim, talvez Aumenta a Verheim Parece mais desprotegido pra mim Quem é que está chamando? Sou eu que estou jogando? Como você fala quem é que está chamando? O tipo, né? A frase do Fred, não sei Não, do Alberic, eu acho Do Felipe Garci, sim Olha lá, mais dois lados Ainda estou pensando se eu vou fazer o Whisky aqui com ele O que? O que ele pediu dele Pô, pelo menos tem que avapor, né? Ah, recrutamento Tem que avapor estiloso E forte Doze Já tem três artilharia Acho que eu vou colocar um tanque avapor Você pode colocar dois foguetes Tem uma luminarca renomada Você pode botar ela Acho que eu não consigo nem a A básica Porque não liberou ainda Então, aí você põe Em vez de duas luminarca Você põe o tanque avapor Dois foguetes E uma luminarca Deixa eu ver isso aqui Ah, tá Deve implementar isso aqui Que merda Vou ter que tirar uma construção É chato ter muito dinheiro Você não sabe onde gastar Imagino Acabei de gastar dois mil Em uma construção, hein? É, mas Isso é pra você Imagino você ter que gastar A dificuldade Nossa, eu consegui atacar a louca ainda É que eu mandei o capitão lá No colo dos elfos Só pra encher o saco Você tá até aqui no colo dos elfos Da floresta O Hidriot Que a gente tá em guerra Eu espero que essa floresta Ganhe uma leve expansão Embora seja bem difícil Muito ruim andar nesse lugar Pelo menos façam de acordo com a história, né? O que mais me irrita De atacar essa floresta Da Teoloren É justamente isso Você entra lá Aí você Todo mundo ali te alcança Mas você não alcança As outras cidades, por exemplo É, é verdade Ainda mais o atrito, né? É Que é ótimo Agora pelo menos Quando você pega o Carvalho dos Tempos O atrito para Não, mas você também tem Uma tecnologia que impede É Mas eu nem vou pesquisar ela Porque ela piora mais ainda A relação com os elfos Então É que todos eles te odeiam Vai que algum Tá melhorando Em relação Você é o conde dos vampiros Perto dos elfos Só que Diferente dos vampiros Eu não faço nada Os vampiros Você tá respirando Todo mundo te odeia Agora Agora eu faço a floresta Com a Breton É tipo aqueles Caros do Salt Park Que quer caçar Só que eles não podem caçar Sem que o animal Estou atacando eles Isso não é crime Aí antes deles dão os tiros Ele fala Ele está nos atacando Aí eles dão o tiro E aí Adivinha o que aconteceu? O que você atacaram? O Baltazar pegou um Interceptação subterrânea Mas do A né Não do exército principal Acho que é do A.G. Tá dando automática Vai de automática Só Goblin Mil de tesouro Mais liderança Vai de Mil de tesouro Mais mil aí Não é que funcionou o A Não era bem Interceptação Que eu tinha em mente Mas deu certo Então Mas o segundo exército Estava tudo quebrado Ainda bem que ele pegou Esse do A.G. É que se você bater No primeiro exército Que chamou o A Aí o A some Assim você nem precisa lutar É Seria melhor Eu nem sei como o cara Alcançou ali Deve ter Aliança militar Com os anõezinhos Eu tô sendo amigo De todos os anões Mas eu quero aliança de defesa Militar não Ah eu já sou aliança de defesa Então deixa Anão e aliança de defesa Olha só Militar Só você e meus amiguinhos da Bretonica Opa Opa Olha você duvidando dos anões O que ele sabe O que eu trabalho de fazer Devastaram o banho É que ele vai pular Vai Ah tá Ai sim Rora Que bom de granito Como que é? É o nome do cara Ali apareceu O que é isso? O que? Uma facção bretoniana Fez o chamado Do Zehuntry Ah Eles fizeram aquele ritual Que eu tinha feito Que aparece um exército Um exército Vai aparecer Exatamente isso Vai aparecer aqui Esse Maxense Denialdi Lá no deserto Espero que eles consigam manter o exército Se conseguir Ótimo Você não conseguiu quase Imagina eles Onde eles fizeram isso Pra tentar atacar as ambas Ou a caveirinha ali De Dez mil Ou vinte mil Se você lutar Pera que o exército Tá machucado É melhor você não lutar isso Deixa que eu vou Resolver esse problema Tá aqui no deserto Eu não sabia dessa Que a caveira era vinte mil O Camry pegou a torre negra O que significa Que eles bateram no exército Uns quatro exércitos Estavam aqui Quem que tá aqui Rei Amenronut É o Camry Parece que é O seu destino Atacar eles Agora que eles atacaram A outra cidade aqui Eu vou pegar ela mesmo Melhorar meu ouro Aqui vai aumentar Trezentos de renda Por que pra ele Tá dando 600 Ah não Pra você que tá dando 600 É pra mim Aqui no nível 2 Dá 900 Tipo eu não sei Se consegue derrotar Essa guarnição de De Camry De Camry provavelmente não consigo Mas o restante Só que assim Quando eu declarar a guerra Em Camry Eu vou mandar os anões E a Bretonha Pra cima deles Vou até fazer Lêncio militar Com esses anões Aqui pra eles Entragar na guerra A Bretonha A Bretonha E os cavalheiros De Orico Ah A Bretonha Os cavalheiros Eles tem dois exércitos É que você fala Bretonha Eu acho que você tá falando Do cara É que somos todos irmãozinhos Bretonianos Languille Melhor esse aqui Pra aumentar nossa renda Peguei tentando fazer ali Um Negocinho ali Um o que? Um ritual Tô vendo Um negócio ali Bastiano Ah mas não tem Ritual do Vordes Aqui Não Não Ué Oi Beleza Beleza Patriarca Agora mais Bônus Bônus 3 bônus Então Boris Cheguei aqui Por favor Ah tá Eu sofro Atrito Por passar Nas montanhas Sabia dessa Difícil a vida De trilha Alcancão 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 Não alcance Legal Qual montanha Você tá com Boris Ah tá Isófobor Ah sacanagem Ele colocou o exército Dentro de cá Não tem guarnição Então é só acertar Tá em marcha Tá em marcha Dá pra atacar No menos tá dizendo que dá No menos tá No menos tá Vou colocar o Franks Aqui Ah já melhorou A minha chance aqui Só com o Mariette Vamos gastar esses R$14.000 aqui primeiro Você quer pouco dinheiro É o que tem pra agora Vai lá e ataca de novo Vou comer o rabo dele Que isso Não, lá dos skates Pra melhorar a lealdade do cara Não, não, eu misquei pra melhorar a lealdade Tinha que mijar nele Mijar nele, é Eu lembro que um perdeu o rabo Eu não lembro por que Deixa eu ver Se eu fizer isso aqui Eu desbloqueei o sacerdote Esse aqui Vai liberar a luminarca Mas eu não tenho dinheiro E esse aqui também não tem dinheiro O porto vai me dar 800 de renda Nossa Tá, tem as três tubos, vai no porto mesmo Quanto dá pra melhorar o porto de Marimbo? É tão caro quanto o meu, eu acho Três e quinhentos É Paguei nove no outdoor Estou recrutando alguma coisa Pelo menos minha renda vai explodir assim que terminar de construir esses negócios aqui Mas já vai acabar de novo quando eu começar a montar o outro exército Então Você falou um tanque a vapor né É Vou fazer um Duas, duas, dois batedores Eu até sugiro que você tirar uma dessas baterias e deixar no lugar dela uma luminarca depois Por que? Pra ter a luminarca que ele quer Tá, te chocou Tá, eu faço um tanque a vapor, uma luminarca Eu vou colocar quatro cavalarias, eu não vou colocar... É o toque Não tem como Infelizmente temos que levar o Ronan pra se tratar gente Se você quiser ajudar aí Vai lá no vídeo dele e deixe seu like pra ele pagar o tratamento do toque Ah, vamos atalhar uma vez aí só pra... Só pra... Só pra... Só pra... Só meu grandão de dificuldade aí É, a maioria eu não conheço na verdade Vou só travar porque vai gravar Beleza Agora Vou vandalizar na cidade É Aquele não tinha aparecido na hora só Ah, vamos lá Um padrãozinho pra você Vou deixar você com a artileria hoje Praticamente vou deixar ela atirando sozinha aqui, nem precisa mirar Não tem muito muro aqui, você já percebeu É Tem que quebrar o portão lá pra ajudar Qual o azar também vai espantar o Spy Ele tem uma... Transmutação final que tava aqui, o que que é isso? Falta dano ao combatente Vamos ver se a gente consegue ver o que é isso Tá pronto Tá Vai pro lado esquerdo e eu vou pro direto Eita Você tinha roubado meu lado aqui nessa fase É, desculpe eu Já deu o hit É, só deixar o morto e atira Nem precisa ficar meu... Despreocupando Tá tudo no eglomerado? Gostar da magia lá já Vai cachorro Vai cachorro também Solta os cachorros Ana Maria Tem que juntar aqui Faz isso aqui Já solta de novo Olha Aí o bombardeiro Será que matou muito? Nada Os morteiros de repente começou a acertar Galera que tá na muralha Não sei porque Vou mandar eles retirar lá em baixo Lembra o alt alguma coisa lá? Alt K? É Não, não, do... Do morteiro mesmo Ah, alt pra clicar lá no chão Quantos mortos da Zajamatora? 170 Vem contando Vem contando Especialista corpo a corpo Chefe em goblin Tem que se financiar ali? Hã? Ele tá em cima do muro? Ah, ele tá em cima do muro Tá? Não O general deles tá lá atrás O Urzeg No javali dele Ah, ele tá no javali Não vai dar pra ver ele dançando Não vai dar? Não, porque no javali ele não dança Só que quando ele tá sem ele Ele tá no javali Ah, agora eu vi o chefe em goblin Vão ver a morte dos morteiros 84, 34, e 114 Eles abriram o portal? Eles deram um passo para lá, mas não abriram. Cuidado com as magias. Deixa eu ver como é que serve essa transmutação. Essas habilidades tem sempre chance de resistir ao dano. Atirou um terço da vida dele. É? Eu não sei a tua magia. Lá tá. Eu não sei para que eu vou super lançar até agora. Você não conseguiu super lançar? Eu não sei como que faz isso. Você dá dois cliques na magia na hora que você for lançar ela. Mas eu fiz isso agora. A diferença fez? A área é maior. Depende, cada super lançar tem um efeito diferente. É na hora que você põe o rosto no nível 2 da magia que aparece aqui que muda. Vai, Gui. Vai que é a tua hora. Eita que os morteiros estão acertando meus montanhos. Eita aí, estava mudando o alvo. Eu vou fazer uma fileira aqui e esperar eles virem. Para não ficar voltando mesmo. O que ele deixou lá? Bobeiros? Agora o portão é nosso. Pode entrar. É muito bem, Gui. Boa. Olha. A gente dá uma olhadinha aqui. Ah, mas é muito bonito o caracêzinho aqui. Cara, que cara daqui. É, cara sim. É bem longe. Vamos dar uma olhada nos charges aí dos grifos, na verdade que é o mais um desse jogo Vai, chuta esse lobo aí mano, isso aí, chuta a roda, vê se ela para de rodar Vamos ver se estou bom de morteiro, afinal é uma linha reta né velho Tei, fiz merda, faço que eu mato a nossa facção Segunda tentativa, vamos lá, aqui Você está tentando acertar o Baltazar? Já pensou, acerto pegas, olha, está na mira dele hein Acertei Caiu um pouco da minha vida aqui Acertei o Baltazar burro do meu, o cara é muito sniper, não tem como Perdi trezentinho de nele Eu juro que não foi intencional, mas o Baltazar passa na frente Olha os cachorrinhos pegando Já falo dos mordeiros parar de atirar já Já falo dos mordeiros parar de atirar já Agora está perigoso Eita, o que que é isso? Eita, tomou um Hadouken hein Eita, tomou um Hadouken hein Chegou bem cheio Chegou bem cheio ainda né Pelo menos o brinco veio aqui né Para aceitar os malucos Eita que o cara lá, está bom em uma mira hein Pagia lá no fundo Eu também devolveu um aí Eu também devolveu um aí Pagia lá no fundo Eita, ficou bom aquele cara aí Quase fiz o Baltazar para lá direito Eita, deu cabeçada Eu vi a sua gente Eita, deu cabeçada 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 Porra, mas Agora que eu estava me divertindo Vou dar uma olhadinha no rick's guard de arma grande Eles são muito lindos Peguei Ah, quase velho Que nível Pô, o cara mata quase 400 louco No atalho e não ganha nível Deu 22 já né Oi Nível 22 já Eu vou ocupar Porque eu vou mandar para os Ah, liberou o martelo das bruxas Vem com o superior Deixa eu entregar isso aqui de novo para os Os anão Tem que sair da cidade É Ah não, o bota zero é um nível sim Ué Será que eu faço a máscara dourada? Nossa, ganha 20 de defesa só por causa dela Só vai, 20 de armadura para jogar máscara É Visão de busca? Não, é... Começa a pegar outra ali Ou assim Feitiço super lançado, maldição, abrasadora É E a atiflação, menos 50% Ah Só isso É só isso Gifte Gifte Gifão, limão, esposo, o que serve Pois anão Anões Caraca Caraca Cadre Cadre Outro Agora eu não sei se eu ataco aqui do Caraclino ou não Estou pensando... 7.000 de pilhagem, nossa... Não tem um pouco de cerca ali? Estou com pressa não... Vai conseguindo 2, esperar acabar os ferimentos... Mais uns 15 turnos até acabar os ferimentos... E ashen aqui... Faz esse, destrói o gado... Já chegou ao nível 3, não preciso... Eu quero a Astiland! Será que dá tempo de eu pegar aquela cadeira lá que está antes de você? Acho que não, porque eu posso pegar ela mesmo sem lutar a batalha... Deixa... Acho que dá 5.000 sem lutar, não lembro... Mas entre 5.000 e 20.000 é... Pois é... É uma pequena diferença... Já estou imaginando como vai estar a resolução automática em Fjord de Trolls aqui... Ah, eles não tem guarnição aí quase... É, mas meu exército está machucado... E a resolução automática adora um exército machucado... É... Agora vamos mandar esses anões atacarem Fjord do Gelo Draco... Vamos ver se eles são corajosos... É... Eu acho que essa aí tem guarnição... Está em 10... Vai ter exército... Vai ter exército... Varnição não é nenhum problema... Você é aliado de Gisleve? Gisleve sim... Manda eles atacar... Ah, você não está em guerra com ele... Não deixa... É Norsk? Nunca vi a gente fazer toda essa viagem. Acampamento de Sauros, o exército da Sra. Lindar. Aonde? Acampamento de Sauros. Acho que eu achei aqui. É direito acima do cemitério de Dracarys. É que eu estou tentando procurar pelo mapa aqui antes de clicar porque senão vai travar tudo. Troca de tudo. Aqui achei. É do Harganet mesmo. Nunca vi que eles faziam todo esse caminho. Eles estão do lado do Inverno Percurante, é isso mesmo? Praticamente. Agora temos Elfos Negros no Velho Mundo. Vamos mandar aquela Torre de Crack ali. Que Dória não deve gostar muito. Torre de Crack? Dória? Não? Não estou ligado. É que ele atacou, ele destruiu o Atracoland. Ah, faz sentido. Cetra está ocupado com a facção de Numas. Então acho que ele não vai se preocupar se eu atacar ele agora. Espero. Não vai se preocupar. Não vai poder fazer nada. Tem um dragão ali no meio. O anjo que sobrou dele. Não sei se é algum. Dragãozinho é onde? Perto de Numas. Tem um esqueleto ali de um dragão. Ah, é verdade. Aproveito se ele só tem dois exércitos mesmo. O que estava aqui na Torre Negra. E agora não sei onde estão os outros. Mas não sei se deu os 10 turnos já de eu ter quebrado o tratado. Deixa eu ver. 5 turnos ainda. Você que sabe. Ah, não vou piorar. Já não gosto de você mesmo. Ah, eles me adoram ainda. Vão piorar a situação, né? Resolução automática no meio a meio. É brincadeira, né? Vai ter que atacar. Eu vou mesmo. Não, eu falei brincando. Eu vou perder o exército se eu não usar isso aqui. Não, não vai não. Acredito em automática. Os caras viram uma unidade ali com 24. Ah, não. Vai perder. Certeza. Cheguei. Eu sei que ele fala nada não. Mas o armadura do que o do Felipe está muito louvindo. Eita. Eu vou para qual canto. Direito? Eu não sei onde estão as fantasia que a gente tem. A gente deve estar espalhada aí. Só vai atacando que a gente ganha. Você tirou todo mundo da formação. Eu não sei. Eu não sei se você viu ali em cima. Já arrumou. É então. É o que deveria estar desde o começo. É, vamos dar uma olhadinha nesses Trolls aqui. Cuidado que a Magra está com um cavalo. Ela está bem rápida agora. É um unicórnio na real. Eu adoro Trolls. Na hora que eu pude recrutar aqueles Trolls no Zork eu falei... Quase que eu troquei de facção. Preferido. Mas é que eu gosto tanto de... De... Artilharia, né? É um pouco difícil não gostar da mão. E falhou de novo o áudio aqui. Ué? Magia lá no centro. Superlanço é essa? Não. Superlanço é pra você ver a diferença do dano depois. Precisa para as ordens? Eu vou usar o The End! Vou super lançar agora a linha certinha que você vai ver a diferença de dano Aí realmente o dano não é maior Ninguém viu Essa é que ela gostou duas vezes mais magia que o padrão Mas é porque o dano é muito maior Que charge de cavalaria linda Caso vocês estejam vendo ai, o Zang falou que eu lançar errado Eu cliquei muito rápido pra super lançar Essa galera que luta com esses porrete é muito engraçado Olha os monges de arma grande Um porrete É o Battle Pilgrims de Great Apples Uau, mas que resolução automática difícil jogo Eu quase perco minhas batalhas Deixa eu ver É, não vai dar pra lançar uma magia Uau, que dificuldade, estou impressionado Eu não sei quantas tropas você perdeu realmente Porque... Tá tudo meio... não fala? Ah, entendi Carreguei, vamos pilhar esse aqui Para a senhora Cruzado Obtido ao travar batalhas longe da capital Aí sim Agora vamos voltar pro nosso queridíssimo mar E vamos lá naquela caveirinha É... Tá com esse dinheiro agora Vamos melhorar aqui Vamos melhorar aqui a cidade com o Roney Que eu preciso liberar logo os fantasmas No nível 5 Vamos botar nesse exército Ahn... Bordelou Vamos melhorar o estábulo com o dinheiro que sobrou E lá se foi todo o dinheiro Agora... Aqui já terminou de recrutar, né? Vamos pegar aquela... Guilherme misteriosa ali Próximo turno Olha o Brick Vai ter que aguardar aí Então por enquanto vamos ficar um pouquinho mais perto aqui Só para analisar a situação Olha o exército Ah, você pega nosso papo galeno Ahn? Pirâmide Negra de Nagashi Uma batalha grande ali 6.800 baixa de Tapa Prego Ah se os vampiros tivessem ali O que mais tem aqui é totem de reanimação O vampiro iria fazer uma festa ali, hein? Com certeza Por isso que eles são inimigos Viram os inimigos Lachieck Inclusive te fazer uma boa Imposto de argila aqui Para melhorar os recursos Esse aqui eu vou tirar Eu sei que é legal ter essas meninas de guarnição aqui, mas eu preciso de dinheiro, então deixa quieto E se os reis da tumba lutam entre eles, eles também aparecem nesses negócios de batalha aqui? No totem de batalha ali? É? Sim Mas eles são mortos livres Mas tiveram baixos mesmo assim, quando você luta com os vampiros e tem muita baixa de vampiro também aparece um totem Sim, mas não faz sentido, não tem como reanimar alguém Reanimar alguém que está morto? É uma reanimação A reanimação da reanimação, a re é uma re re Você já viu a galera comentando sobre aquela cena dos senhores anéis que vêm os fantasmas? Que aí o cara fala assim, olha que maravilha, eu sou um fantasma, eu vou lutar até você morrer Então é exatamente isso Morte-o-vivo é isso ai Morte-o-vivo é isso ai Zabrasta não está É mais fácil eu perder a cidade do que Zabrasta Meu, todos a costa dos vampiros fica lá do outro lado do mapa, porque que está todos os barcos na minha costa? Eles gostam de você Caramba, me larga velho Olha lá Ah, sério? Pênis verdes chegaram ali no pico de gróis Vamos ver se ele está monto aqui Gringor Tadinho do gringor Ainda perdi bastante Porque o gringor sozinho somou todo mundo Eu vou espolhar e ocupar Eu vou espolhar e ocupar Só porque era 3 mil de dinheiro Vamos devolver para os anões É melhor você pegar a Provença inteira antes de devolver É melhor você pegar a Provença inteira antes de devolver É melhor você pegar a Provença inteira antes de devolver Por que? Porque senão eles não vão conseguir administrar as rebelião Não É cara, a Cadrinha não está bem Vamos lá Vocês não quiseram me atacar? Vamos atacar aqui o Profeta Facaçou de novo? Caramba Pode zoar comigo, Capitão Pede para sair 14 milhões que eu vou fazer aqui Tive um negócio que eu falei que estava sem dinheiro Teve uma campanha minha que eu me irritei com um agente meu e coloquei o nome dele de O Fracassado, aí eu falei que só ia atirar se ele conseguisse fazer duas vezes um sucesso consecutivo, aí ele quase não conseguiu, só no final da campanha. Nem sei se eu tirei o título, mas valeu o castigo. Tô em dúvida se eu coloco essa luminária, deixa ver se vai dar pra colocar, porque ela é cara pra caramba a construção. É a construção da artilharia, né? É a construção da artilharia, né? É a oficina de engenharia. Eu tô fazendo, Leo. É porque eu tenho um conclave de magos aqui também, eu tenho outra construção da própria cidade pra eu ganhar, como fala? Esqueci o nome. Aqui, ó, Palácio Imperial, é... Ah, caralho, esqueci a prova de novo. Tem povo. Gente, gente. Eu vou lembrar. O melhor ainda é que tem a quantidade de tesouros pra cada barco que tem na minha costa, né? Então, tipo, tem três barcos e três tesouros. Tá ruim. Tem dinheiro aí? Onze. Pode ser? Deixa eu ver. É exatamente o que eu preciso. Tá zoando. Eu tenho dois mil novecentos e oitenta e nove. Ah, você tá zoando. Eu preciso de três mil. Cadê você aqui? Exatamente onze. Como é que eu dou 300 de presente se eu tenho onze? Dá uma contraproposta. Não dá. Ficou negativo. Sério? 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 Menos de seis setenta e nove. Tá, deixa eu colocar aqui os dois rick's ward pra fazer. Ah, é, é. Rick's ward não, é. É brincadeira, né? Eu não consigo. Eu não consigo te devolver dinheiro. Não, não. Próximo turno volta, velho. Eu não consigo. Desigir o pagamento, não consigo. Agora parece que você tá devendo dinheiro pra mim. Infelizmente a Bretonha veio a falência. Pera aí que... Eu acho que você vai perder dinheiro sim. Não, vai recuperar assim e passar o turno. Até lá, você já perdeu? Ah, vou perder 200. Fiz esqueminha aqui. Oxe, mas você não tava precisando dinheiro. Eu peguei do seu aliado. Um calaveiro de orivo. O bicho tá um bravo. É três exércitos. Prontinho pra me ajudar a bater no rei da tomba. Água da luz não vou deixar com um pé. Não quero. Não sei se você já viu, mas quando o cara chega a fazer... O cara chega a 5 de habilidade. Ele começa a... Legal isso aqui. Talismã de Ulrich. Começa... A ter 100% em todas as ações dele. Ou perto disso. Muito legal. Tem uma agente meu que tava sem agente que tá bugado. Ué? Não tá errando nada? Não sei porque. Ele fica com uma chance muito alta de fato. E no primeiro jogo que os heróis podiam assassinar seu senhor de exército? Você lembra disso? Como fazer isso? É que eles tinham aquela habilidade de assassinar, né? Que tem agora. Só que eles podiam assassinar o senhor do exército. Pra ficar ferido ou sair fora mesmo. E no primeiro jogo eles tinham ainda um buff lá que eles podiam ter mais de 8 agentes na facção. Enquanto você podia ter 2. Aí vinha tipo 8 agentes tentando assassinar seu carinha. Se você dava um passo você perdeu o senhor. Aí depois o cara tirou. Agora só pode assassinar os heróis. Ou ferir o senhor. Agora... É. Dá pra ferir ele. Tirar ele do exército não tira mais. Só com aquele senhor do... Alifianar que ele assassina mesmo. Vai dar boa raiva esses agentes no... Barra meu. Era só estresse. Daí vinha lá... Mais 8 agentes bloquear seu exército. Isso de uma facção. 8 agentes. Calcule quando você está em guerra com várias. Durto. Tratado de paz. Aí sim meu querido. Mas eu estou em guerra com eles. Eu não vou fazer guerra com árvores. Eu adoro árvores. Eu não. Fiquei preso em cima de uma. Ficou com raiva até hoje de água. Por que ficou preso em cima de uma? De certeza você não caiu lá sozinho. Mas ela não deixou eu descer depois. Era só você pular. Ela não impediu você de descer. Era o salgueiro batedor por acaso? Clamofoso. Tá. Você deve ter que atacar o clamofoso. Cara. Você não tá... Que eu faço o quê? Oi poderão e dubão. Ele parou a guerra? Eu achei que era entre vocês. Tô brigando entre eles. É porque senão se você ficar negativo eu só... Perde algumas coisas. Começa a tomar... Desgaste. Só uma fratricção no exército. Mas só se a renda estiver negativo. Tesouro não. Não. É só a renda. É. Tá bom. Se aproximando da caveira lá... Não. Até que pareça vai chegar aqui né. A primeira é minha. É. Deixa eu fechar a janela aqui que sei lá que tá passando na rua. Esses cachorros não pode ver uma alma andando que... Não quer atacar. Vamos ver quem vai atacar primeiro o poço aí. Se você atacar ou eu. Vou deixar você já que eles tem exército. Vai lá. Será que ele vence? Confio. Vamos lá. Se eles atacarem e destruir os exércitos eu pego a cidade depois. 3... 20... Mais abolição. Pega a ilha. ZP melhor na batalha. E virão batalhas. Resistência física 25%. Tem 28 tropas mais ou menos ali. Por aí. 3... 6... 7 não. 33 tropas. Tipo mesmo que ele não vença acho que vai pelo menos dar uma... Ui! Eu posso fazer um rei da tombstone uma vassala também. Olha ele ali. Acho que vou fazer uma aliança com esse aqui só pra ele atacar o... Camry pra mim. Depois eu quebro e ataco ele. Vamos ver a aliança de defesa. Aí quando eu declarar guerra em Camry é nóis. Eu acho que você não está muito confiado nessa... E vou fazer pacto de não agressão com o outro. Pra ele não entrar na guerra depois. Estratégias aqui. Ah tá. O celular não é travesseiro. Não é pra deitar em cima. Pronto. Agora é só atacar Camry depois que tá todo mundo amiguinho agora. 11 de habilidade para quem. Full card. Defesa corpo a corpo para todas as unidades ao defender. Resistência de circo mais 2. Interessante. Morte aos espelhos verdes. Liderança mais 5. Mais de munição e maestra corpo a corpo para atacar contra os orcs. Só esse aqui. Interessante. Vamos mandar atacar contra os orcs depois. O que isso aqui dá? Renda gerada por fazendas. Mais 15. Região local. Liderança mais 8. Para todas as unidades de camponeses. Interessante. Na verdade vamos pegar esse aqui primeiro. Morte aos orcs. Com esse dinheiro aqui agora... O que fazer com esse dinheirinho? É... Vamos construir aqui. Pegar de Montfort. Construir moinho aqui. Para dar dinheiro. Melhor a cidade para ganhar muro. É... Onde mais? Aqui melhor esse negócio aqui. E... Acho que é só isso. Por enquanto. Agora eu torci para a Camry pegar a cidade para mim. Eita... Tem mais um rei da tumba aqui? Isso? É... De Numas. Numas. Galbaraz. Ah... Esse aí era o último orc que ficava no Warhammer 1. Uhum. A província acabava aí. Tinha mais duas cidades para baixo. Que é aquela Grummingdon. E depois acabava. Tá, Boris. Vai ter que ir de 50% para não morrer. Ah... Ah... O Baltazar está chegando lá. Ah... De algum motivo o Boris está tomando atrito, mas... Ah... O Criador automático aqui. E dei... O que é a pressa? Se eles não estão atacando, não precisa de pressa O terceiro fracasso direto do Capitão Nem ele quer atacar os Elves O que é de Pilots? Os Elves eu acho que aceitam quando você ataca umas 10 vezes Não foi eles que atacaram você? Eles atacaram, se não me engano, os anões, aí eu estou de aliado com eles Aí eu entreguei na guerra Ah, mas daí eu não entraria Ah, sei lá, acho que eles me atacaram Vou colocar um Luminar aqui Vou colocar só 2 Requies Guard aqui E depois acelerar espaço para o Luminar Em 4 turnos Será que aumenta, Maria de Deus? Acho que não Onde está aqui? Já está 20% A corrupção não abaixa mais aqui, mano O tempo é rápido Esse negócio de tradição do local é horrível Sempre isso, mano Vou tirar isso aqui de 15 metros Deixa ele ir Vou aumentar a S Acho que não Vou aumentar a S Acho que não Você não recrutou nenhum herói ainda desse Sacerdote de Batalha, né? Eu recrutei um agora, eu acho Sem ser senhor Aquele lá do Brukerk Lá em Altdorf Não, aquele lá é mago, né? Sacerdote de Batalha, ele é guerreiro Especialista corpo a corpo Porque ele tem as orações de batalha que buffam as unidades em volta É bom Muda a Psicologia Eu estou vendo aqui, mas não tem fronteira Vamos só ver o que tem mais para fazer aqui Será que eu conserto aqui o Pico de Brody? Deixa eu ver Deixa eu ver o que tem algum da base Qualquer coisa Vou atacar algum da base ali já Resolvendo Vou trocar o que eu tenho certo Uhum Ficar de olho em Cambridge aqui O que eles vão fazer Finalmente diminuir O meu lucro Nossa, tá me dando raiva Ganhar mais de 10 mil Esperando só meu porto terminar de construir aqui Para eu ganhar dinheiro de verdade Pior que eu amentei meu porto também Ah é, eu esqueci de pedir paz para o Harganet Daqui a pouco eles estão indo à sua porta É por isso que eu quero pedir paz A Slave eu acho que não vai aguentar muito tempo Eu poderia esperar né Eu poderia esperar né A Slave eu acho que não O Camry foi atacar lá Dois exércitos Atacou e saiu fora E acho que transformou eles em vassalo É, o meu parqueiro na agressão Acabou com ele Deve ter sido isso Só o que faltava Tem que transformar em vassalo Você vai ter que atacar os dois Daí né Ah, nem tem problema em atacar os dois Porque o outro já está todo ferrado O problema é Que se eu atacar ele agora do jeito que eu queria Eu vou quebrar lá o O tempo de paz Acho que se você atacar o vassalo Sim, porque ele é aliado Ah, o que você quer? Como assim velho? Ele me atacou Ah mano, por que você não desmarcou a caixinha e chamar aliados? Ah tá Ah, eu vou ficar desconfiado de novo Ah tá Eu acho que esse é chamado não né É É É É É É Ele vai atacar eles Acredite na ir Não vou nem pedir paz Mas Desisto Tipo, tá lá da boa né O cara pede paz pra mim Eu peço pro outro Tá tudo igualzinho Aí vem um e ataca Eu vou deslocar ali o Olha lá um do cara Felipe Garcia pra lá Ele vai espancar esses caras Ah, vai Ele vai tirar os 30 cm pra fora da cueca e bater na cara dele Esse cara tem um carvalho com mais de 30 cm, eu acho que você vai perder Pô, veio os quatro? Qual o motivo? Toda essa raiva Apesar que os anões também vieram né Talvez consigam mais coisa a mais né Numas Pegou agora Gazã Tá, deixa eu só confirmar se ele virou vassala mesmo É Ah, mas que desgraça né velho Mas bom Pra essa parte do co-op a gente vai ficar por aqui mesmo Que foi o que deu pra gravar hoje Então se você gostou não esqueça de deixar seu like nos dois vídeos Pra ajudar os dois canais E até a próxima Tchau 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 Tchau